O grande problema do time do Vasco é tentar jogar futebol. Eu nunca vi um time que tem vergonha de jogar. Porque pensa comigo, pela primeira vez a equipe tem o mínimo de tempo de se reunir com seu treinador pra esboçar uma ideia de jogo. Sem pressão pra essa partida, porque a responsabilidade tá toda no sábado. Sabendo disso, Paiva implementa a sua ideia e nos primeiros 5 minutos o time troca muitos passes e se aproxima. Faz a bola girar, os meias participam, os zagueiros sobem, a iniciativa e a intensidade dão sinais. Porém, isso tudo dura exatamente 6 minutos. Até o momento que o atacante adversário diz o seguinte, vamos avançar e apertar a saída de bola adversária. A partir desse momento, bastaram 3 minutos de pressão pra que o nosso sistema defensivo falhasse pela primeira vez e o nosso alicerce fosse desmoronando aos poucos. No primeiro gol, uma falha pra variar de Maicon e um frango de Léo Jardim. Mas o que mais me surpreende não é o óbvio que são as falhas individuais, é o que vem após isso. Na primeira saída de bola, após o gol, o Vasco simplesmente começa a cobrar o tiro de meta com um chutão pra frente. A ideia de jogo de saída de bola com passes curtos se desfaz completamente, pra voltar a acontecer apenas nos 29 minutos do primeiro tempo. Eu já falei aqui algumas vezes. A gente protesta, cobra essa equipe, insiste nisso, mas a nossa equipe bateu no teto porque chegamos no momento onde as boas peças estão começando a ser prejudicadas pelas ruins. E isso acaba impactando no trabalho coletivo também. Não é coincidência. Justamente na primeira bola que o Paiva poupa ao Paulo Henrique, o Lucas conseguia atacar as costas do Puma em um erro individual do João Vitor. O excesso de erros atrai o azar também e o Vasco deu sorte de ter sido só três nessa noite, onde os protagonistas não viveram uma boa noite. Léo Jardim falhou, Coutinho perdeu gols inacreditáveis, o terceiro gol, sofremos uma cabeçada do Lucas entre o Verrete e o Maicon que são os nossos melhores cabeceadores. Hugo Moura deu espaços que não costuma dar, Piton se tornou uma avenida pela esquerda e o João Vitor falhou também. Esse é o balanço e o clima antes do treino aberto pra sexta e da decisão pra Copa do Brasil. A grande verdade é que se o Vasco sobreviveu nesse século, o torcedor, foi graças a nós. E se ele ainda tem chances de jogar a final da Copa do Brasil nesse ano, tem a ver com a gente também.